Meus amigos, mano, hoje, mano... Vamos pedir outra caixa com 50, mano. Rapaziada, chegamos aqui no autódromo de Londrina, rapaziada. E hoje, mano, é um dia... Para na sombra, pelo amor de Deus. É um dia muito especial, mano. Rapaziada, cheguei no autódromo, mano, e olha só esse skyline do meu amigo Renato Garcia, milionário, mano. Juro, ele de verdade, mano, mitou em projetar esse carro aqui, velho. Hoje chegamos aqui no autódromo, igual eu falei, eu vim de Porsche. Só que, mano, a gente veio comemorar mais essa nova conquista do Renato, mano. Porque, de verdade mesmo, esse moleque mitou. Ele, mano, ele não tem um skyline verdadeiro, tá ligado? Esse aqui é o R34, legítimo, 4x4, tá ligado? Mano, esse carro aqui é uma raridade. Vocês sabem, mano, é um skyline de verdade e só tem um no Brasil, que é do meu amigo Renato Garcia. Mano, isso aqui ninguém vai tirar esse mérito, tá ligado? Só tem esse e pronto, acabou. Só que esse cara é um gênio. Ele conseguiu criar mais dois carros, mano. Olha isso. Juro. Mano, mitou muito. Renato, você mitou, mano. O Hashimoto? Não. Achou que mitou. Mano, de verdade mesmo. Olha isso. Ninguém acreditou no nosso projeto, mano. Ninguém acreditou. Ninguém achou que dava pra fazer, mano, um skyline. É o cuidado com a Porsche, tá? Você mitou, nego. Mitou, né, mano? Ficou da hora, né, mano? Mano, como você conseguiu fazer um carro de fibra? Dois, hein? Dois. Crueza, mano. Mano. Muito esforço, muito trabalho. Boa, mano. Parabéns, né? E eu tenho uma equipe fodida, cara. Eu tenho uma equipe treinada. Leo, três pessoas construíram esses três carros. Três. Mentira. Vem cá, Julio. Três carros? Esse aqui é o Fred Merckham. Aqui, ó. Você que fez também? Esse aqui trabalhou na equipe. Parabéns. E aí tem o Fábio, que é o terceiro. Parabéns. Ele não tá aí? Não, não veio hoje. Nossa, mano, que massa. Três pessoas construíram os dois carros do Renato. Mano, que da hora mesmo. Rapaziada, eu tô colocando a Porsche aqui pra cá agora. E, mano, de verdade mesmo, eu acho que você é o primeiro amigo do Renato a andar no Skyline azul, tá ligado? Mano. Pô, você viu o boboio, Leozinho? Mano, o boboio é massa, pai. Pô, eu juro, eu vi o projeto do começo e tal, mano. Eu não imaginava que ia ficar de jeito. Eu também não, mano. Eu como preparador, falei, não, vai ficar legal, mas não é um dia desse jeito, mano. Não, ficou muito incrível. Mano, cê é louca demais. Rapaziada, eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês, mano. Mano, juro, ficou a coisa mais incrível do mundo, pai. Juro. Mano, nem parece que o carro é de fibra, parece que o carro, mano, é um carro normal assim, ó. Juro. Cê tá doido. Pô, eu falei pros caras assim, ó. O Renato virou falso perto dos caras lá de Tom Novo que tá aqui. Ah, aquele lá ficou muito massa, né, mano? É, não sei. Tipo, de verdade, mano, esse aqui é o legítimo, tá ligado? Legítimo, legítimo, mas cê vai ver a internet daquele outro azul, mano. Tá novinho, mano, novinho. Como? Tá ligado? 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 Tchau. Tchau. E rapaziadinha, chegou o grande momento então de testar, mano, minha Porsche na pista, mano, de verdade mesmo, eu tô muito, muito empolgado com a minha Porsche nessa pista, porque quem não sabe, mano, minha Porsche tá estágio 3, tá ligado? E quem eu convidei pra ir comigo é o Renanzinho, Renanzinho, vê se dá pra sua BM, pai, mano, de verdade, como a gente tá aqui no autódromo hoje, mano, dá pra testar várias coisas e eu quero muito fazer isso, mano, porque não dá pra fazer isso na rua, tá ligado? Eu quero testar o Lounge Control, colocar tipo no Sport Plus e testar todo o Lounge Control no carro. É o melhor lugar aqui. E aquele reloginho aí, pra marcar o tempo da volta? Mano, de verdade mesmo, eu acho que dá pra fazer isso e também dá pra eu colocar no painel, dá pra mim colocar no painel certinho. Vai lá, se você quiser, eu marca aqui no meu relógio aí. É, pode ser, eu acho que vai ser mais fácil que a gente aprenda. Eu tô com medo um pouco, mas eu tô com, sei lá, eu tô com vontade de fazer essa volta com o meu carro. Por que você não faz? Porque eu tenho medo. Eu não vim pra isso, sabe? Eu vim pra cá, eu vim de chinelo. Você veio de preparar, você já veio de chinelo, dá pra não fazer. Isso. Entendi. Mano, então vamos nessa, rapaziada, já liguei o carro. Rapaziadinha, vou acelerar, hein? Acelerar tudo. Acelerar, Jemim. Jemim, pega a volta mais rápida aqui, eu vou andar agora. Já. A pista inteira, pô. Então bora, rapaziada, tamo chegando aqui na pista. Imagina uma corrida, mano, esse cara? Mano, uma corrida deve ser muito, muito. Nós tínhamos que fazer isso pra corrida, mano. Uma corrida todo mundo, né? Só que nada de loucura, né? Ah, não, nada de ficar fechando um outro. Isso. Corrida mesmo, ficar dando a sua linha, ultrapassar. Mano, não é o que eu podia fazer, né? Não é o que eu podia. Rapaziada, nesse certo momento, então eu vou colocar no Sport, Sport Plus, e eu vou ver se o launch com o outro do carro tá afiado. Tá. Eu fiz uma mistura no meu carro, eu coloquei 10 vidros de álcool e o resto de pódio. Tá, tá remapeado ele, né? É, tá remapeado. Ó. Carabeça, hein, Léo? Ó. Caramba, cara! Caramba! Rapaziada do céu! Mano, que carro! Juro, rapaziada! Mano, que solto que deu! Mano, ele é um susto. Mano, vamos ver um pau! Uma moça patada! É pior que o lá, eu acho que o outro dela é mais forte do que o da BMW, mano. Mano, ó. Dá uma aceleradora aqui, rapaziada. Ela tá mais forte que a BMW. Será? Tá. Tá. Meu Jesus amado! Tá firma, rapaziada! É, tá, tá com o controle de tração ligado? Tá. Tá mesmo, mano. Rapaz, não batinou nada aquela hora, Léo. Pia! Mano, dá um mergulhão, rapaziada. Vamos acelerar tudo. Jesus amado, tá com a coisa que pariu daqui, Léo. Que negócio que pariu! 180, 200, 210, 220. Eu vou prear, mano, porque a primeira volta eu tô com medo do carro. Tá com medo também. Mano, dá pra ter esperado mais outra... Deu tempo de prear? Dava, não. 220, eu vi no painel. Mano, puxão! Já me deu uma pressão na cabeça, Léo. Por que que você me chamou, meu amigo? Por que que tinha tanta gente ali? Mano, mas o céu... Mano, vai, vai, vai! Não, não tô não, eu só tô acelerando. Eu nem puxei no drift. Boa! Não esquece pra não começar logo. Eu vou começar agora no timer. 3, 2, 1. Nossa senhora, eu nem tremo de filmar. Começou! Eu comecei também. Eu acho que o céu foi mais alto. Eu comecei também, vai. Eu tô com medo. Eu também não tô, não, né? Freta! Eu vou escapar. Isso, isso, eu vou escapar, é isso. E a turma, você viu que essa curva é do S. É, mano. Tá até na amazona, que medo que eu fiquei. Amazinhada, do céu. Pegou uma graminha ali agora. Renan, do céu. Tá desmaí, Léo. Sabe o que eu fiquei reparando? Um desculpa. Sabe o que eu reparei? Eu fiquei olhando nesse relógio aqui, que não tava funcionando. Olha o relógio não, não é, mas eu fiquei ali, a pista engana ali. Ai, meu Deus. Aquela, aquela reta da, perigosa pras motos, essa reta ali. Uma coisa escapa, você ficou pra descer, né? Uhum. É melhor escapar do que tentar consertar. Isso. Bora. Morra, Renan, tá parado. Morra, Renan, tá parado. Vamos pra ir aqui, rapaz, vamos ver se tá parado. É, melhor eu, tipo, vai que tá mexendo no carro ali. Não, melhor parar, melhor parar. Nossa, com piloto, você viu que não é na favoreira, né? Você não tem na pista? Não. Asfalto. Rapaziada. Vamos se divertir, né, gente? Vamos se divertir. Ai, que medo que eu tô aqui. Mano, eu quero... Não, mas você viu que... Vai iniciar. Vai iniciar isso. Aí, pronto. É, apertou uma vez e parou, tipo. Parou. Mas você viu que na hora da pavora, eu não apavorei você, né? Tipo, não fiquei... Para, para. Eu falei, tipo assim, escapa, né? Escapa, escapa. É, eu tava indo consertar. Ele falou, escapa, eu virei pra lá e... Ah, só deixei. Isso, eu fui seu copiloto. Boa, boa. Ah, rapaziada. Eu não sei nem se saiu minha voz na hora, mas... Escapa. Rapaziada. Eu quero ver esse vídeo, eu quero ver meus olhos, como que foi regalou. Faca. Ela engana, né, mano? Porque a curva, ela faz assim, ó. Não dá pra você ver a curva, ela sobe e depois ela quebra, só que... Eu acho que você tem que fazer bem aberto e reduzir. Isso, isso. Você tem que antecipar a curva, mas... Bom, o Renato vai lá e passar ele, eu acho. Ele quer chamar. Ele quer seguir você, ele falou. Como eu tá chamando isso aí? Mano, imagina a corrida aqui, rapaziada. É, não, tinha que ser uma corrida moderada, uma corrida pra vídeo. Isso. Tipo... Bora, bora, Renato. Não tem nada bonito, velho. Bora, Renato. Vai, vici, vici. Vai, vici, vici. Deve ter que antecipar bem esse bro aqui, né? Vici. Vici. Aí, ó. Aí. Aí. Aí você vem daqui com o... Essa briga é bem fechada mesmo, bro. Tá bom já, pra ficar com o carro no chão, né? Isso. Ainda não tem nada que ficar com o carro no chão. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tô. Vamos acelerar tudo agora rapaziada, vamos ver se vai chegar a 230 vai, bora, 200, de 10, de 25, mano, eu estou com medo de acelerar mais rapaziada, porque a vez de passar velho, é muito, mas a gente foi bem rápido. Ah, bom, chega, ali dava para acelerar um pouquinho, mas sim, é o limite, é a primeira vez que eu estou testando, tipo, você ganha 2 segundos ou você perde o carro, é, eu não quero perder, eu sigo, é, isso veio bem por dentro aqui, nossa, foi melhor que você veio até agora, foi, mexe isso aqui por dentro, é, tu mexe aí, bora rapaziada, mais uma, Mano, o carro ganha 200 pontos do ar aqui, velho. Ah, porra! Ó, aqui é a placa de 50 e eu estou a 145. Tá bom. O carro está na mão aqui, ó, fez bem. Nossa, esse aqui fez top. Boa, né? Top, top. Ótimo, cortar a embreagem, né? Aham. Pode ir mais por dentro aqui, né? É. Ó, boa. Top, top. Pega aqui o cantinho, joga no outro canto, agora vai, né? Foi. Temperatura boa, dobe. Tem que olhar, né, Bruno? É, tem que dar uma olhadinha. Bora, rapaziada! Mano, 220. Essa foi que você friou mais dentro. Aí, essa aqui você friou, mas não friou tudo. É, isso. Boa, boa, boa. É, você friou, friou, deixou o carro correr. Isso. Rapaziada do céu! Ah, escapou um pouquinho. Descobriu. Vamos ver aqui por dentro agora? Ué, essa é boa. Chega a dar uma escapulida, mas marcha. Cê tá doido, rapaziada, mano? O melhor piloto tipo 130 por hora, rapaz. Nervoso, o que é que daí, né? Ó, a bicota mais rápida que você fez foi 1.34 e essa aqui foi 1.35. 1.35? Uh! Olha, tá respirando agora. Vai, senhor. Fiquei 1 minuto e 35 sem respirar. Eu vou dar uma voltinha pra tirar o carro. Tá, mas a que eu mais passei mesmo foi a primeira. Depois eu... É, a primeira... A primeira... Tipo, realmente, mano. Eu nunca ando na pista, tá ligado? É difícil, mano. Tipo, você não tá acostumado. Você pegar por dentro da curva, fechar. O carro eu sei que é muito potente. Mas, mano, tem que tomar cuidado, porque a velocidade, isso... Você quer fazer sempre o tempo melhor, né? Ai, meu Deus do céu. Mano, agora eu vou dar uma estreadinha no carro. Deixa eu ver quanto que ele tá de... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Temperatura de 90 graus aqui, ó. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Tá na... Ah, tá. Aqui, ó. Amém, certinho. Mano, dá aquela voltinha só pra dar aquela estreadinha no carro. Gostou, né? Foi top. Ó, nesse vídeo teve de tudo, rapaziada. A gente já viu os carros novos do Renato. Mano, de verdade mesmo, muito massa. Renato, parabéns, mano. Também teve a gente andando aqui no autódromo, mano, acelerando o carro. Testamos o launch control também, já intimidando o Renan aqui, porque falou que a Porsche tá mais forte. E eu acelerei, mano. Tipo, o Remo mesmo. E até passei a turma curva. Ai, dá, calma que comida. Mano, ainda bem que a curva que eu passei... Tem uma área, né? É, tipo, num... Era tipo assim, ó. Tipo, passando tem um lugar pra frear, sabe? Não era muro. Nossa, era muro ali. Por isso que é bom conhecer a pista e dar uma voltinha pra conhecer. Ali já é conhecido com uma curva. Ali o quê? Ali já é conhecido com uma curva perigosa ali. É? Ali, é, tem dois lugares bem perigosos aqui nessa pista. Esse subidão aqui que nós sobe pra chegar na chegada. E aquela curva lá, porque ela engana. É uma curva bem leve. O cara fala, não é de boa. De repente, ela fecha. Mano, eu tirei o condutoração só pra... Pra ver. Pra brincar. É, só pra ver. Igual o Thiago, né? Legal. Até fazer extração esse carro, né? Mano, eu vou fazer uma saída só ali pra esse vídeo que tá completo mesmo, tá ligado? Mano, vamos ver se vai dar certo. Ó, joga primeiro, eu vou jogar segunda, hein, né? Ai, mano. Tô com medo. Tem muita tração esse carro seu aí. É, liga. É porque ele tá grudando muito no chão. O pneu tá muito quente. O pneu tá quente. Mano, é agora. Mano, tá empurrando a frente, você viu? É, rapaziada. Mano, tá empurrando muito. Eu acho que o pneu esquento. Deixa eu voltar pra outra estação, né? Mano, tá empurrando muito no chão. Mano, rolê-vique forte, finalizado. Mano, nervoso, mano. Amei, de verdade mesmo. Amei, achei incrível. Ela não é feita quadriche, mas é feita uma pista, né? A bicha gruda demais, mano. Gruda. Nossa, mano, ou ela, tipo, tá perfeita pra fazer um racha, mano. O auge contra tá muito top. Se eu achar um pro racha, a BMW não ganha não, mano. Você acha que não? Não. É que eu acho que é tipo assim, um auge contra a BMW, mesmo com o controle de tração ligado, ela sai patinando. Rapaziada do céu, falar uma coisa, mano. Tô satisfeito com essa Porsche. Eu não imagino outro carro pra me ter, tá ligado? Trocar de Porsche ou trocar de carro, mano. Não. Eu não sei por que, mano. Esse carro é muito fácil. Você gosta de Porsche. Mas eu sei que você gosta de drips. Você tem que ganhar bem, velho. Ah, não, mas aí eu não dou conta. Sei. É, aí eu vou me divertir muito na rua. Isso, é, é. Mano, eu não sou apaixonado. Mano, o carro do Renan, eu saí com ele uma ou duas vezes. A primeira vez que eu ia dirigindo o carro do Renan, pela primeira vez. E eu fiz um zerinho aqui no autódromo, né? Não quis parar. Não. E uma vez que eu fui pro Renato buscar a Ferrari, eu acho que o carro tava fazendo mapa, não sei. Aí eu voltei dirigindo. Qualquer coisinha, primeiro. Aí eu falei, mano, eu acho que eu vou fazer um burnoutzinho aqui. E freiei, acelerei. Pra mim tava suave, né? Olhei pra trás. Mano, fumaceiro. Não, foi isso que eu aprendi a fazer o carro sem pneu. Eu não fui um pneu, mano. E a frente e de trás só tá um pó. Nada, obrigado. Foi o meu pneu hoje, mano. Acabou. Acabou de novo? Eu quei, mano. Dá um zerinho ali também. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano, desse vídeo andando na pisca Porsche. Mano, hoje o autódromo é só nosso. Tem vários vídeos vindo aí pra vocês. É isso, mano. Deixa o likezão. Valeu, falou aí. Muito. Obrigado.